Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Mindfulness É uma coisa que está tomando espaço aí ultimamente Que está ganhando atenção na mídia Que é extremamente benéfica para a nossa saúde No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os benefícios do Mindfulness, beleza? Enfim, Mindfulness de forma geral é ter mente atenta em cada ação que nós fizermos Enfim, ter foco em tempo integral Por exemplo, você vai tomar banho e você prestar atenção Você deixar sua mente atenta na água caindo no seu corpo, no seu pescoço, na sua cabeça Você sentir água gelada ou água quente Enfim, a sensação térmica dela Você realmente focar no seu banho, passando a bucha em cada local do seu corpo O shampoo na cabeça Às vezes a pessoa está totalmente desfocada, totalmente com ansiedade Que toma banho e depois não lembra nem se lavou a cabeça ou se não lavou E isso para tudo na vida, né? Uma coisa que está prejudicando demais Por isso também, um dos motivos, né? A tecnologia é extremamente benéfica Mas nós temos que aprender a usar Eu estou aprendendo, estou procurando melhorar um pouco a cada dia Estou longe de ser o ideal, mas estou procurando melhorar Hoje geralmente as pessoas não param nem Enquanto estão se alimentando, mexendo no celular Estão ali falando no Whats, no Face, vendo vídeo Ele come tudo engolindo rápido, 10, 15 minutos Nem mastiga direito A pessoa não mastigando direito, não tendo foco ali na alimentação Vai prejudicar a digestão, que vai prejudicar a saúde E isso para tudo, né? No banho, como já foi falado No trabalho, no estudo No caminhar na rua A pessoa não presta atenção, só olhando para baixo Eu fazia muito De forma geral, Mindfulness é isso É você ter foco em tempo integral Já foi provado em vários estudos Que depois de 13, 15 segundos Nós desviamos a nossa mente Às vezes nós estamos conversando com alguém Só que não está conectado aquele momento A palavra certa é conexão Não adianta você estar com seus pais Com seus filhos Com seus amigos Só que você está ali mexendo no celular Aham, tal Não, pode Ah, beleza Vamos E está ali mexendo no celular Desfocado A palavra é conexão Você tem que se conectar ao momento presente E vários outros estudos, né? Já provaram também Que 47% do nosso tempo diário É desviado em vários assuntos Ou no passado Ou no futuro E o Mindfulness é técnica Além da meditação Meditação é como se fosse uma perna Do Mindfulness Que ajuda a nós ter foco no tempo presente Mas não é técnica como um todo E o Mindfulness é uma filosofia Uma ideologia Para ajudar a nós a ter foco em tempo integral Em cada momento do nosso dia E utilizar esses 47% do nosso tempo Da melhor forma possível Porque imagina se você ganha um dia aí de vida E 47% desse tempo é perdido Ou no passado ou no presente Ah, você vai palestrar ou apresentar um seminário E cinco dias antes Você já está ansioso Ah, vai dar tudo errado Ou tal E nervoso E com medo de não dar certo E chega lá Geralmente na maior parte dos casos 90% para mais Dá tudo certo E aí nesses cinco dias Você totalmente preocupado Elevando cortisol Ajudando no acúmulo de gordura Ficando estressado Enfim Prejudicando sua saúde como um todo E nesses cinco dias Não aproveitando Outras coisas que você poderia estar fazendo E que você estava se preocupando Enfim Atrapalhando sua rotina E sua saúde como um todo Todos nós devemos colocar uma antifunés Como prática do nosso dia a dia Para melhorar Vai melhorar em diversos aspectos A produtividade na nossa profissão Vai melhorar os nossos relacionamentos Porque vamos nos conectar mais Vai melhorar a nossa saúde Porque vamos estar mais focados Em cada coisa que nós vamos fazer Vamos estar focados na nossa alimentação Na mastigação Na textura do alimento No sabor do alimento Enfim Vai melhorar em tudo Em todas as áreas Na saúde, na profissão Nos relacionamentos Em tudo mais Só por acrescentar uma antifunés No nosso dia a dia E é muito difícil É um dos recursos da saúde Mais difíceis de se aplicar Porque demanda foco Em tempo integral 24 horas por dia E é uma luta Digamos assim É um desafio diário Eu confesso Sou consideravelmente Bastante ansioso Tenho dificuldade com isso Mas eu estou procurando Dia após dia Ter mais foco Ficar menos ansioso Procurar focar em uma coisa De cada vez É difícil Mas eu vou procurar Melhorar cada dia também Estou passando aí Os benefícios do Mindfulness Para vocês Que vão melhorar A produtividade A saúde Como consequência indireta De várias outras coisas Focando na alimentação Enfim Tudo mais E o Mindfulness Resumindo É isso É você ter foco Em tempo integral É Focar no presente Não focar no passado E nem focar no futuro Você vai por exemplo Sair com seus filhos Você focar 30 minutos ali Realmente conectado Com eles 30 minutos Uma hora que seja Enfim Ou mais É Você vai trabalhar Tem gente que Por exemplo Leva Faz uma coisa Que dava para fazer Em 20 30 minutos E porque fica mexendo No celular Ou conversando Com alguém Ou Enfim Desfocando Do que realmente Deveria fazer Ficando Fica pensando No passado Em alguma coisa Passada Fica pensando No futuro Ele leva 2, 3, 5 horas Ou mais Uma tarefa Que daria para levar 30 minutos Uma hora Se tivesse focado Realmente Foca ali Os seus 20 30, 40 minutos Uma hora Aí dá ali Uns 5, 10 minutos De descanso Para você mexer Na rede social Em alguma coisa Do tipo Para dar uma esparecida Na cabeça Para desestressar Um pouco Faz uns alongamentos Faz algumas 10 flexões Uns 30 polichinelo Isso com certeza Se você colocar Em prática Isso no seu dia a dia Procurar Claro Melhorar Evoluir Cada vez mais Com certeza O resultado Em 6 meses 1 ano Em 5 anos Vai ser muito melhor Na produtividade Na sua profissão Nos seus relacionamentos Com a conexão Que você vai ter Com seus pais Com seus filhos Com seus amigos Enfim E com certeza Na sua saúde Provavelmente Se você fazer Um check-up Hoje Dos seus exames E você Colocar uma antifunese No seu dia a dia Com certeza E claro Procurar melhorar Cada vez mais Para ter foco Em tempo integral 24 horas No começo É difícil É difícil Mas se você Procurar ter foco De hora em hora E melhorar Cada vez mais Com certeza Seus exames Daqui 2 5 anos Vai estar Muito melhores Beleza? Espero que Esse vídeo Sobre mindfulness Mindfulness Uma visão geral Sobre mindfulness Tenha te ajudado E se essa dica Te ajudou Dá um like Nesse vídeo Para ajudar o canal A crescer Se você gostou Se você não gostou Dá o dislike Também Comenta o que você Não gostou Comenta alguma coisa Se você sabe Se você sabe Algo mais Sobre mindfulness Eu estou começando A dar uma pesquisada Agora E já achei interessante Trazer Essa informação Para vocês Mas se tiver Alguma coisa A acrescentar Deixe aí nos comentários Se tiver alguma coisa Que eu falei Que você não concorda Enfim Se você não gostou Se tem alguma coisa Que melhorar no vídeo Fala Que eu faço Que eu faço O vídeo Com as novidades Beleza? Enfim De forma geral É isso Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Para ajudar Seus amigos Familiares Conhecidos A implementar Uma antifunés No dia a dia Ter foco Em tempo integral Com certeza Vai melhorar Quadros de ansiedade Também Vai melhorar Depressão Estresse Excessivo E enfim Melhorando O dia a dia Como um todo E você realmente Se sentindo Uma pessoa feliz Beleza? E se inscreve No canal também Para se tornar Uma comunidade do bem Aqui Onde eu ajudo vocês Vocês me ajudam Nos comentários Dando sugestão De vídeos Acrescentando Nos comentários Também Alguma coisa Que faltou eu falar No vídeo Beleza? Enfim De forma geral É isso Sucesso para vocês Boa saúde Até mais Tchau 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 Tchau